Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cidinho Santos do PR do Mato Grosso sobre o federalismo brasileiro. Senador, o que o senhor acha do federalismo hoje praticado no Brasil? Olha, a Constituição de 88, ela deu aos estados e aos municípios muitas obrigações, porém não deu a contrapartida financeira necessária para que pudessem os estados ter a sua autonomia. E o que acontece hoje é uma total desorganização entre os estados, a guerra fiscal aí existente, a concentração dos recursos na mão da União e aquilo que todo mundo aguarda, ansioso, que são as reformas, o novo pacto federativo que aí envolve a reforma política, que aí envolve a reforma tributária, envolve até uma reforma trabalhista e também uma reforma fiscal. Então, essa expectativa é que hoje o Brasil aguarda. O presidente Sarney, ele nomeou uma comissão de notáveis para que apresentasse ao Senado Federal uma proposta de reforma de um pacto federativo. Nós estamos aguardando que nos próximos dias essas propostas cheguem aqui ao Senado Federal e é preciso que tenhamos então a coragem de votar essas propostas, de colocar em prática, de discutir com a sociedade, porque hoje basicamente nós vivemos aí dependendo da União e até mesmo aqui no Senado nós não estamos cumprindo o papel nosso como senador de estar aprovando as leis, de votando as leis. Hoje vivemos aí sempre dependendo das famosas medidas provisórias. Então, o senhor defende uma nova redivisão do bolo orçamentário? Ah, com certeza. Hoje nós temos aí dos 100% do bolo tributário nacional, 60% concentrado na União, 25% os estados e apenas 15% são repassados aos municípios. E o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que o imposto de renda e o IPI, ele significava 75% da arrecadação do governo federal. Isso era repassado a contrapartida dos estados e municípios. O governo foi criando algumas contribuições, mas em forma de impostos, porque elas estão aí, CID, Confins, até pouco tempo atrás CPMF, e essas contribuições o governo não tem a obrigação de passar a parte de estados... Para o fundo de participação do estado. Exatamente, também para os municípios. O que acontece hoje, então, é que essa participação do imposto de renda e do IPI foi reduzindo, chegamos aí agora em torno de 43% do bolo tributário nacional. Então, cada vez mais estados e municípios estão perdendo. Você tem aí a Lei Candir, que é a Lei de Incentivo às Exportações, em que, tipo no Mato Grosso, toda a soja que se produz lá é exportada sem nenhum imposto. O estado não recebe nada de imposto por isso, e fica dependendo de uma compensação que o governo se propõe a fazer. E tem ano que essa compensação é feita, tem ano que ela não é feita. Então, o estado fica muito com as suas contas no aguardo da boa vontade do governo federal. E assim como o Mato Grosso, também são as outras unidades da federação. Porém, esse assunto necessariamente terá que ser tratado no Congresso Nacional, especialmente no Senado, até o final do ano, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já detetou a ilegalidade dos critérios do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, o Congresso terá que corrigir ou definir novos critérios de divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Exatamente. Na verdade, essa questão da FPE é uma questão importante, tem que ser resolvida. Nós temos o prazo para resolver, que é 31 de dezembro, porque se até 31 de dezembro não resolvemos, a partir de janeiro, possivelmente os estados que dependem do FPE, e a maioria deles dependem desses recursos, no governo federal, por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, não poderá fazer. Então, esses critérios de redistribuição do fundo, nós temos que votar aqui no Senado Federal e depois na Câmara até o final do ano. Mas esse é apenas um detalhe, porque se nós vamos discutir o que já existe, esse bolo, não tem como você aumentar o bolo, nós vamos pegar um bolo que já existe para dividir as partes e aí que vai estar a confusão, porque você não consegue contentar todo mundo, tem estados que estão na expectativa de aumentar a sua participação do bolo, e o bolo é um só, outros estados também não querem perder. Então, vai ser uma discussão que com certeza vai estar aqui no Senado Federal, vai estar no Congresso, mas que é preciso que tenhamos a responsabilidade de resolver. E definitivamente a situação do FPE, dos critérios de transferência desses recursos, mas sobretudo também a questão geral, porque... Inclusive a dívida dos estados. A dívida dos estados. O Mato Grosso é um exemplo, você acompanhou aqui a renegociação da dívida do estado, que o governo do estado do Mato Grosso buscou um recurso no Banco Internacional para pagar a sua dívida com a União, e numa condição bem mais atrativa do que o que o governo federal oferece hoje. Se o governo federal tiver uma sensibilidade de trazer os juros que hoje é cobrado dos estados para juros reais, quer dizer, não teria necessidade de que o governo dos estados busque um recurso no Banco Internacional para poder fazer essa quitação com a União. Então, são discussões que nós temos que ter no novo momento do Brasil. No novo momento que nós temos uma taxa de juros aí é 7,25% ao ano, a taxa da Selic, e não tem por que o governo praticar um juro ao estado, aos estados brasileiros, de 18%. Então, são discussões que tudo envolvem aquilo que nós falamos no início, que é a questão do federalismo e a questão do pacto federativo. E aí entra também a redistribuição dos royalties, especialmente do petróleo advindo do chamado pré-sal. Exatamente. O nosso Senado já fez a parte dele, aprovou, está na Câmara, e é uma questão emblemática, mas eu entendo que o que está no pré-sal é uma riqueza do Brasil, uma riqueza da União, e que todos os estados da federação tenham a sua participação, também como os municípios já têm. E o critério que foi aprovado no Senado aqui, eu acredito que foi um critério justo, de manter aquilo que já existe para os estados, para os municípios, e o que vier para a frente, então, que os outros estados também tenham a sua participação, assim bem como os municípios. Mas fica uma pressão de alguns estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, junto à Câmara dos Deputados, e até agora não foi votado. E é uma questão, ao meu ponto de vista, que não teria que ter muita discussão, porque são critérios justos no atual momento da economia brasileira. Senador, o senhor não acha que é melhor retalhar, votar por partes do que tentar uma reforma global? Se nós conseguimos votar uma reforma global, seria interessante, porque por partes sempre tem sido feito como na reforma política, que sempre se fala em fazer, nunca fez. No final, nós temos uma legislação eleitoral que é uma coxa de retalhos. Você pega um prefeito, ele pode candidatar a reeleição, mas a mulher dele não pode ser candidatada a vereadora. Então, porque foi feita uma emenda, aprovou a reeleição, dentro de uma legislação não foi feita uma reforma. Então, o correto seria que todos nós tivéssemos a maturidade de sentar e rediscutir o pacto federativo como um todo, a unificação do ICMS, a questão dos incentivos para vir às indústrias para os estados. São questões importantes, mas que no final, hoje, nós estamos aí, cada um correndo para um lado, os estados, cada um puxando para o seu lado, a união sentada, confortavelmente, com uma arrecadação concentrada. Com a parte do leão. Exatamente. Então, são as situações que nós precisamos ter a coragem, o Senado, a Câmara, de discutir, discutir realmente sem paixões, mas ver a questão do novo federalismo no Brasil. Esse, certamente, será o assunto principal da pauta do Congresso, especialmente do Senado Federal, agora, nesse final de ano. Eu acredito que sim. Isso vai vir com muita força, mesmo porque nós tínhamos, assim, um assunto pendente, que era o Código Florestal, que era um assunto que mobilizava toda a sociedade brasileira, os produtores rurais, os ambientalistas, e esse é um assunto que, ao meu ver, já é uma página virada. Então, a nova página é essa questão do pacto federativo, das reformas que nós temos que fazer para que possamos dar viabilidade aos nossos estados e aos municípios. Senado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Pelo telefone, alocenado, 0800-612211, ou através do nosso portal na internet, www.senado.leg.br.tv Até um próximo argumento aqui na TV Senado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí